Nesse projeto nós temos uma adoção de critérios um pouco mais rígidos em termos de número de eleitores que devem preencher a petição para a realização do plebiscito, embora que no caso do Norte isso se mantém, cresce um pouco para o Nordeste, cresce consideravelmente para o Sul e para o Sudeste e com isso nós damos uma conotação mais regional a essa necessidade. Esse tema não é um tema de governo e oposição, é um tema do Congresso Nacional e cada um que for votar aqui vai votar de acordo com a sua consciência, com o interesse do seu Estado e não dentro de uma linha do que é governo ou oposição. A presidenta simplesmente apôs um veto, mas isso não significa que seja uma posição de governo que nós tenhamos que seguir.